Ariana liga aos enteados para avisar que o pai deles deseja vê-los. Bento sem conseguir prosperar em sua própria porção de terras, o rapaz atormenta o pai e os irmãos em busca de dinheiro. Venâncio sequer levará Bubba para acompanhá-lo, com medo do que pode acontecer no local e também para poupar a jovem dos olhares do José Inocêncio, que acredita que ela está grávida. O fazendeiro, inclusive, perguntará o porquê de a Nora não estar ali, mas o filho tentará mudar de assunto. Enquanto isso, José Bento já estará caçando confusão. Na primeira oportunidade, ele encurralará a neta de Belarmino e voltará a dizer que ela está ali por vingança. Para piorar, o trambiqueiro ainda tentará enganar João Pedro e fazê-lo trabalhar para ele de graça. Venâncio defenderá o caçula, piorando ainda mais sua rixa com o irmão advogado. O crápula ficará furioso, e a relação entre ele e o irmão mais novo começará a azedar a partir daí.